A decisão da terceira vara cível da comarca de Altamira foi publicada na manhã desta quinta-feira, indeferindo o pedido do Ministério Público de afastar do cargo o prefeito Claudomiro Gomes. Claudomiro Gomes foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por improbidade administrativa após denúncias de que o Poder Público Municipal teria realizado um evento intitulado Presente de Natal, em dezembro de 2021, com gastos na ornamentação da orla da cidade. Sem que para isso, de acordo com o MP, fossem realizados todos os trâmites do processo licitatório. Segundo consta na ação de improbidade administrativa, o MP identificou ilegalidade no processo e que o evento teria sido realizado na intenção de promover a imagem do prefeito. Para a Justiça, essas alegações não se sustentaram por falta de provas. Em nota, a Prefeitura de Altamira informou que através do envio de provas documentais à Justiça conseguirá aprovar a improcedência das alegações, deixando claro que não houve ilegalidade no processo licitatório. A decisão do juiz Agenor de Andrade destaca o recebimento do processo para análise mais profunda e enfatiza que tal alegação não implica necessariamente na existência de culpabilidade por parte dos envolvidos. Na decisão, o juiz destaca ainda a fragilidade da argumentação apresentada pelo autor da ação em relação à participação do prefeito e ao suposto ato de improbidade.